Já achei uma flor gloriosa E quem deseja mesmo terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale da sombra e morte Nas alturas de glória e luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que é tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achado a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vil pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que é tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Essa rosa hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que é tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que é tudo pra mim É Jesus